E aí galera, mais uma nave sendo entregue hoje, BMzinho aí, suspensão de 10 milímetros, bolsa fole, a frente com limitador para poder não estragar o paralama, as rodas tudo tala 10, a bichinha baixa com força, viu, é uma BMzinha 320, cilindro, compressor embutidos dentro do para-choque, nada dentro do porta-mala, entendeu, tá aí, mais uma nave vai ser entregue hoje, com sucesso, e sempre prestando aquele serviço de qualidade.